Música Fala aí galerinha, tudo beleza? Aqui quem fala é o Vitor Tua? Fazemos vídeo dessa vez Pessoal, estou aqui para mais vídeo Bom galera, vou ensinar como deixar Qualquer jogo infinito Também Coisas pagas no jogo Deixar ela Gatuita, tipo no Minecraft E essas coisas E eu vou ensinar a fazer isso Pelo Luckpatcher Dá um livro do Luckpatcher aí na descrição Aí vocês vão Escolha um jogo que você quer Instala aí no celular Entra no Luckpatcher Entra aí Aí aqui ó Eu vou fazendo o pulo O meu pulo já é dinheiro infinito Mas tipo que Sabe quando tem aquele maisinho Que você pode comprar mais e mais e mais Então não acaba E aqui ó, vai Aí você clica em cima do jogo que você quer Por mim, por mim é o pulo Clica em abrir o menu de patchers Criar A ponta APK modificado APK é essa terceira opção Você clica nela E clica aqui em Rebuid aplicativo Meu pulo já é infinito Só que eu vou mostrar Aí vocês esperam aqui Vai dar um por favor Aguarde Eu vou dar uma pulada aí E beleza Aqui pessoal Vai dar isso aqui Aqui Nessas partezinhas aqui Que vão estar em vermelho Depois Embaixo de Resultados do patch Aqui ó Patch padrão Número 1 Falhou É porque o meu já está infinito Aí eu vou continuar É Explicando para vocês Vai demorar um pouquinho Aí para carregar Que ele aguarde É por favor Aguarde Beleza Depois que aparecer Tem que estar verdinho Esses negocinhos Estão vermelhos Vai ter que estar verdinhos E só alguns Vai estar vermelhos Clica em Go to fill Aí vai criar o APK modificado Você clica em cima Clica E instalar E você realmente deseja instalar o pulo Sim E Espera instalar E no seu celular De boas Que ele vai instalar De boas Vai tirar aquele outro E vai instalar um novo Né Para ver O hacker Para você Aí aqui Aí pessoal Depois disso aqui Vocês entram no jogo Que você Deixou o hacker Aí vai Para comprar a moedinha Né Clica em Bui Né Deixar o maior O meu já é Dinheiro infinito Então não vai adiantar nada Vai aparecer essa mensagem Clica na última mensagem Clica em sim Pronto Comprou Comprou O meu não vai aparecer Porque eu sou dinheiro infinito E Eu fui muito bem na cirurgia Já estou melhorando aí Pessoal E logo logo Hashtag Celular novo O meu pai já comprou Para mim O celular novo Pela internet Beleza pessoal E Foi isso Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Se não for inscrito Deixe seu like E tchau Fui E tchau E tchau E tchau